Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na reta final do trimestre. Hoje nós iremos fazer uma aula de revisão de conteúdos. Eu espero que você consiga acompanhá-los, você consiga lembrar os conteúdos que foram aplicados em sala de aula e também você consiga acompanhar através dos slides, tá? Eu sugiro que depois da aula você sempre pegue seu livro, faça uma revisão no livro, dos exercícios, do caderno, tudo que foi proposto durante o trimestre em sala de aula. E por aqui nós vamos então recordar algumas regras e conteúdos que foram vistos e ensinados para vocês no decorrer do trimestre e nas aulas, nas videoaulas. Então aqui nós vamos começar falando sobre o conteúdo acentuação gráfica. Foi o primeiro conteúdo que nós abordamos em sala e nós vamos para a definição do que se trata. A acentuação gráfica, então, ela consiste na aplicação dos símbolos escritos, né, gráficos, sobre determinadas letras, para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do nosso idioma. Então, você pode perceber que nós temos muitas palavras acentuadas e também temos muitas palavras que têm tonicidade, tônica, força e outras que não têm. Então, nós vamos trabalhar realmente essa questão. Quando uma palavra tem acento? Por que tem um acento? Lembrando que foi o nosso primeiro conteúdo, então, muitas regras nós abordamos em sala, ok? Então, aqui eu coloquei uma definição para vocês do que vem a ser a acentuação gráfica, tá? A acentuação gráfica consiste na aplicação de certos símbolos escritos sobre determinadas letras para representar o que foi estipulado pelas regras de acentuação do idioma. De forma geral, estes acentos são usados para ajudar a fala da pronúncia de palavras. Então, vamos trabalhar muito com essa profissão da pronúncia, que fogem do padrão prosódico mais comum. Então, existem muitas palavras que, de acordo com a prosódia, que é uma área que a gente estuda na língua portuguesa, muitas palavras, elas não recebem acento ou recebem acento fora das regras. Como eu sei que eu devo acentuar uma palavra? Ou quando? Então, vamos aqui. Primeira coisa que nós temos que lembrar. Um conteúdo básico do sexto ano, que é a classificação das palavras de acordo com a acentuação. Como as palavras, elas se classificam? Então, você vai lembrar monossílabas tônicas. Elas se classificam como monossílabas tônicas. Se classificam como oxítonas, como paroxítonas e como proparoxítonas. E aí, você vai lembrar desse assunto. Ai, professora, não sei, não lembro. Também não aprendi direito. Fácil, bem tranquilo. Mono vem de um. Uma sílaba apenas. Oxítona quer dizer última sílaba da palavra. Paroxítona é a penúltima sílaba da palavra. E a proparoxítona, a antepenúltima. Como é que eu vou saber isso? Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês de monossílabos, por exemplo. Monossílabos tônicos e átanos. O que é tônico mesmo? As palavras de apenas uma sílaba são monossílabas. E elas podem ser pronunciadas em maior ou menor intensidade de voz. Por exemplo, estou com um nó na garganta desde ontem. A nossa palavra aqui é nó. Você consegue separar esta sílaba? Ou, perdão, esta palavra em sílabas? Não. Então, isso significa que eu tenho uma palavra que é um monossílabo. Recebi um telefone pedindo para eu guardar no parque. Para eu aguardar no parque. Agora, a gente vai trabalhar a questão do tônico e átomo. Nó, tônico. Nó, átomo. Tá? Então, assim, recebeu aqui uma acentuação gráfica, uma força, uma tonicidade. E o nó, você não tem. Você continua falando, mas você não pôs nenhuma tonicidade, nenhum acento gráfico aqui. Mesmo sem o acento, se a pronúncia for mais forte, é tônico. Se for mais fraca, é átomo. Tá? Então, espero que isso tenha ficado bem claro para vocês com relação aos acentos tônicos e átomos. E também o que é um monossílabo. Monossílabo, então, é uma palavra que não é possível separar em sílabas. Mono. Uma única sílaba. Beleza? Próximo. Para a gente entender um pouco da acentuação, nós temos que lembrar algumas regrinhas básicas de hiato, de tombo e tritombo. Quando você tem vogais, eu sempre falo para vocês que são cinco vogais e cinco vogais que podem ficar juntas em uma sílaba. Lembra o que é sílaba? Então, tá. Sílabas são os pedacinhos que você corta, pega a palavra, divide ela em sílabas. Então, no hiato, você tem a sequência da vogal com o vogal. Elas nunca podem ficar juntas na mesma sílaba. Então, aqui eu tenho poeta, po, separo, e, separo, tá. Então, aqui eu tenho o hiato. Se aqui eu tenho o hiato, eu tenho uma separação de vogais vocálicas, né? E esse encontro de vogais nunca pode acontecer na mesma sílaba. Como é o nome disso? Hiato. Por que eu estou estudando isso? Porque tem uma regra que você vai estudar agora na acentuação, que pede esse conteúdo. Você precisa desse conteúdo para entender por que saúde não é junto. Então, antes de mais nada, nós temos que lembrar a regrinha que eu ensinei para vocês e que vocês devem lembrar. Se elas não receberem um acento tônico ou estiverem ao lado de uma consoante e depois vieram uma outra vogal, ela vai ser chamada de semivogal. Aí tu já entendi nada. Então, vamos lá devagarinho. Tá vendo, saúde? O A, ele é uma vogal. O U é uma semivogal. Ué, deveriam estar juntos, porque uma vogal pode ficar na mesma sílaba que uma semivogal. Porém, o teu U recebeu um acento gráfico, então significa que ele é uma vogal. Ele deixou de ser semivogal por receber o acento. Sendo assim, os dois são vogais e não ficam na mesma sílaba. Então, eu vou passar o U, D. Essa é a regra do hiato. Certo, queridos? Depois nós temos o ditongo. O ditongo é a sequência de uma vogal e uma semivogal, como eu falei anteriormente. Só que agora, se lá anteriormente no hiato você tem que separar, no ditongo você tem que juntar. Você não pode separar. Por quê? Eu sempre brinco com vocês. A vogal A, a vogal E e a vogal U, I, ela é O, perdão. Vamos botar. A, I e o O são fortes. Ao encontrar outras iguais, né? Vogal com vogal nunca junto, mas vogal com CM sempre. Então, vai, dá, D. Por que o vai aqui ficou junto? Porque aqui eu tenho uma vogal A com uma semivogal I. Então, eu junto. Aqui eu fiz um ditongo. Certo? Então, essa é a regra. E A tu separa, ditongo junta. E o tritongo? O tritongo só é a nossa sequência de uma semivogal, mais uma vogal, com outra semivogal. Na mesma sílaba. Vocês estão prestando atenção que tá sempre assim, ó. Tem sílabas separadas os hiatos. Na mesma sílaba os ditongos. Na mesma sílaba os tritongos. Então, aqui, ó. Iguais. O, A, I. Esses três são tritongos. Não ficam separados de jamais. Ok? Espero que aqui você tenha recordado um pouquinho desse conteúdo aqui. De A, de Tongo, de Tongo. Por quê? Porque quando você chegar na acentuação gráfica, você precisa dessa regra pra entender a próxima regra. Certo? Vamos lá pra próxima. Estou trabalhando agora com as oxítonas. Oxítonas, então, são as últimas sílabas, né? A última sílaba da palavra que receberá um acento. Ok? Então, leva um acento. Todas as oxítonas terminadas em As, Es, Os, En, En e En. E se elas forem seguidas de Es ou Não. Então, por exemplo, Cajá, última sílaba forte, JÁ. ATÉ, JILÓ, ARMASÉM, PARABÉNS. Percebam que a acentuação gráfica foi aqui. Se você separar essa sílaba pra CÁ, JÁ. Qual que é a última? JÁ. ATÉ. Qual que é a última? TÉ. JILÓ, última LÓ. Então, aqui eu tenho O, CITONAS. Ok? Se eu tenho essa regra aqui em cima, eu tenho uma outra regrinha. Não se acentuam oxítonos como SACÍ, TATU, TALVÉS e TAMBOR. Ok? Aqui a gente tem uma oxítona terminada em I, temos uma oxítona terminada em U e uma oxítona terminada em Z e R. Então, a gente não vai acentuar essas palavras aqui, nós não iremos fazer essa acentuação. Certo? Então, nós falamos agora sobre as palavras oxítonas, que recebem acentuação gráfica. Próxima regra são para as paroxítonas. Percebam que se eu tinha na oxítona a última sílaba com acento, na paroxítona eu terei a penúltima. O que é penúltima? Aqui vem antes da última, não é a coisa? Então, olha lá. São acentuados graficamente todos os paroxítonos, exceto. Quais não são? Aqueles, né? Terminados em AS, ES, OS. Desde que não formem ditongo. Olha a nossa regra do ditongo aqui. Então, para você entender essa regra, você precisa da regra do ditongo, que eu falei antes para você. Então, sempre precisa... Isso aqui você tem que estudar. Estude, faça exercícios como a gente fez em sala de separação silábica, para você identificar o que é I, ditongo e tritongo. Bom? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. De separação de paroxítonos. Vamos separar. U-til. Vejam, U recebeu acento. Então, ele é uma paroxítona. Ka-ra-ter. Se você contar de trás para frente, ter é a sua última sílaba. U-ra é a sua penúltima. E o Ka, a antepenúltima. Paroxítonas são aquelas que tem na antepenúltima. Bem aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho palavras paroxítonas, como pólen, tórax, bíceps, ímã, glória. Esse ímã aqui, tá, né? A gente vai ter que consertar isso aqui. Vocês ignoram, não é? Glória, série, empório, joque, órfão e órgão. Então, todas elas, né? Com exceção desse ímã. Vamos usar esse ímã aqui pra gente entender a oxítona. Vejam que foram colocadas várias paroxítonas e aqui no meio uma oxítona. Então, você vai entendendo que se recebe acentuação na última ox. Nas penúltimas paroxítonas. Ok, pessoal? Prosseguindo, a gente vai pras paroxítonas. As proparoxítonas, nosso vocabulário, ele é rico em proparoxítonas, né? Todos os proparoxítonas, eles são acentuados. Sem exceção. Então, não existe uma palavra proparoxítona sem acento, tá? Então, você vai, todas elas, você vai perceber. Aqui eu trouxe até uma divisão pra você entender bem. Médico, álibi, ômega. Dúvida, vamos separar. Du-vi-da. Você tem a sílaba tônica, du. Sílabas átonas, lembram da nossa regrinha anterior lá? Vida, dú-vida. Aqui eu tenho duas sílabas átonas. Mais suaves, mais fracos. E qual é a classificação que eu dou pra essa palavra? Proparoxítona. Por quê? Porque o acento está na ante-penúltima. Líquido. Você está lendo líquido, porque tem um acento, né? Então, se tirar o acento, você vai líquido. Já mudou, já virou verbo, então não pode. Acento é sério. Tirou o acento, muda também o significado de uma palavra. Sílaba tônica, li. Sílaba átona, quido. Classificação da palavra, proparoxítona. Pô, Aquiles, eu acredito que essa regrinha, estando bem entendida, bem clara pra vocês, a acentuação vai ser bem mais fácil. E agora a gente vai pra uma regra do novo acordo ortográfico. Como eu falei pra vocês em sala, nós tivemos um novo acordo ortográfico, que ele passou a vir durar no ano de 2011 a 2014. Em 2014, todos os livros didáticos e livros editados, né? Eles deveriam ser já realizados, a sua escrita, de acordo com a nova regra, o novo acordo. O que aconteceu com o novo acordo? Por que ele surgiu? E já disse pra vocês, vou repetir, foi uma questão de um acordo internacional entre os países lusófonos que falam a língua portuguesa. E nós tínhamos muitas divergências, diferenças nas palavras. Quando chegava um documento para, por exemplo, Porto Príncipe, Moçambique, nós tínhamos uma acentuação no nosso vocabulário e lá eles não recebiam acentuação. Isso causava, então, uma certa dificuldade pra eles e pra nós também. Então, houve um acordo onde algumas palavras passaram a ser grafadas de formas diferentes. Qual foi a maior mudança? Claro que houveram várias, porém, a maior dificuldade são as palavras com item. Então, a gente não tem algumas regras que existiam e passaram a existir outras. Por exemplo, primeiro a gente tem que voltar só no prefixo de palavras. O que é prefixo? Vem antes. Antes de uma palavra tem um prefixo. Então, quando o prefixo de uma palavra? Ele é terminado em vogal. Então, vamos pegar esse exemplo pra vocês. Anti é o prefixo. Religioso é a nossa palavra. Anti, religioso. Como na regra anterior, nós tínhamos que colocar hífen. Porque eu tinha um i, uma vogal, e em seguida eu tinha uma consoante. Qual que é a nova corda? Se acontecer isso, eu vou dobrar a vogal e vou retirar o hífen. Vai formar uma palavra única. Anti, religioso. Sem o hífen. Qual é a regra? Toda palavra, com prefixo, terminado em vogal. E em que a próxima palavra começar com uma consoante, eu vou duplicar a consoante e retirar o hífen. Certo? Então, eu tenho aqui, ó. Anti, semita. Anti, semita. Dobrei o S, ó. Entendeu? Eu acredito que aqui ficou claro. Quando o prefixo terminar em vogal, e o segundo elemento começar com uma vogal diferente, como é que fica? Então, o segundo elemento vai ficar assim, ó. Antes, autoestrada. Eu usava um hífen. O O, né? É uma vogal diferente do E. Então, agora eu junto. Fica tudo uma palavra só. Autoestrada. Não tem o hífen. Autoaprendizagem. Também não tem mais. Certo? Por quê? Porque eu tenho uma regra que me diz que vogais diferentes ficam juntas ao prefixo. Certo? O que vai ficar separado aqui, então? Quando a gente tiver vogais iguais. Por exemplo, microondas. Microondas, agora você coloca o hífen. Tá, amores? Porque micro terminou em O. Ondas começou em O. Junta. Não. Agora você separa. Exceção. Tem uma exceção dessa regra aqui. Exceção das consorrentes e vogais, né? Eu tenho palavras que terminam quando a gente começar com hiperprefixo. Hiperprefixo. Interprefixo super. E a primeira letra do segundo elemento também foi R. Mas pensem no som. É um R intermediário que a gente chama. Que faz o R. R. Inter. Inter. Então, o próximo é hiperrequintado. Estou fazendo essa sonoridade para vocês lembrarem disso. Então, não dá para pegar essa regra e juntar os dois R's, porque vai ficar hiperrequintado. Você vai perder a primeira sonoridade do R, que é o R. Então, tem que ficar com hiperrequintado, super resistente, porque os dois R's têm sonoridades diferentes. Tá bom? E aqui, então, eu acredito, né? Antes da gente começar o próximo tópico de revisão, ficou claro para vocês que as palavras classificam-se de acordo com a acentuação em monossílulas tônicas, em oxítonas, em paroxítonas e proparoxítonas. Dentro da acentuação gráfica, nós temos regras. E essas regras precisam ser estudadas para que você faça corretamente a sua acentuação. Importantíssimo estudar a regra do hiato de tom do tritomo. Importante você entender a regra de cada uma delas, né? Das oxítonas, das proparoxítonas. A regra do novo acordo ortográfico. E nós entendemos, então, que todas as regrinhas que nós estudamos até hoje, nos conteúdos de primeiro, quarto, quinto, ano, sexto, sétimo, elas são necessárias na compreensão da acentuação gráfica. Vamos para o nosso próximo conteúdo, que será o conteúdo de figuras de linguagem. Nós fizemos bastante exercícios, conversamos bastante sobre as figuras de linguagem, que é um recurso extremamente utilizado no nosso português. E a definição, o que são figuras de linguagens? Figuras de linguagens, elas costumam ser classificadas em figuras de som, nós estudamos isso. Figuras de construção e figuras de palavras ou semânticas, né? De sentido. É, elas são recursos linguísticos, a que os autores recorrem para tornar a nossa língua mais rica e mais expressiva. Então, nós precisamos entender que figuras de linguagem é um conteúdo extremamente importante. Você precisa entender com muita clareza, porque lá no seu Enem, você vai aprofundar-se no ensino médio. E no seu Enem, você será cobrado, muito bem cobrado, por esse conteúdo. Para facilitar a nossa vida, eu trouxe uma tabela para vocês. Essa tabela, eu coloquei aqui as figuras, coloquei a palavra-chave do significado dela e um exemplo de frase, tá? Para você lembrar aí como nós fizemos em sala. Então, nós vamos começar pela antítese. Antítese quer dizer antônimo de ideias. Nós estamos trabalhando com ideias, né? Então, a morte. A morte é o inimigo da vida. Quais são as palavras antônimas? Morte e vida. Então, eu tenho aqui, né? Antônimos. Se eu crio essa ideia, percebo que eu tenho que trabalhar com a ideia. A morte é o inimigo da vida. Lembrem-se das conotações. Eu expliquei para vocês. Quando a gente faz uso de palavras com ideias e nós não criamos nada concreto, nada do dicionário. Nós saímos do dicionário e jogamos as palavras num outro universo. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com a conotação. Por quê, professora? Você vai falar que a morte, ela é o inimigo da vida no sentido figurado. Porque se você disser o que tira a vida, o que tira a vida são... Vamos pensar em situações. Ah, um acidente, uma enfermidade. Então, aí seria um concreto, denotativo. Mas no nosso conotativo, eu estou trabalhando com uma antítese de ideias. A morte é o inimigo da vida, certo? Prosseguindo na conotação, agora você tem que lembrar que tudo é conotativo. Você não pode falar assim, ah, mas isso é possível, professora. Meu amigo, se você ler aqui direitinho, você vai ver, querido, que não dá. Morreram de tanto rir. Estou um R aqui, né? Morreram de tanto rir. Quem morre de tanto rir? Pode até acontecer, mas vamos combinar que não é tão fácil assim, né? Então, morreram de tanto rir. Aqui a gente tem um exagero. É quando você fala, nossa, a piada foi tão legal. Aquilo foi tão engraçado que eu morri de rir. Como que eu morri se eu estou contando? Então, não tem como, né? Então, aqui eu tenho um exagero. Anáfora é a repetição, tá? Repetição. Nada muda. Nada fica. Nada fica. Veja, eu tenho nada, nada, nada. Repeti ideias, mas as minhas ideias foram intercaladas. Então, eu tenho anáfora. A gradação, que é a sequência, né? Assim, nem para vocês. Andou. Correu. Sumiu. Então, veja que aqui há um progresso. Uma gradação, né? É outra figura de linguagem. Metáfora. Essa nós vimos bastante. É o conotativo puro. Ela é um anjo. Lembra que eu dei para vocês assim? Minha mãe é uma flor. Sua mãe é uma flor? Ela está plantada em um vaso? Do teu coração, né? Mas, na verdade, a tua mãe, você usa essa expressão como algo conotativo. Então, ela é um anjo na minha vida. Então, aqui eu tenho a metáfora. A elipse, que é aquela omissão, né? Fomos embora. Quem? Nós fomos embora. É aquela do verbo que eu coloquei para vocês. Comprei um doce e um chocolate. Comprei um chocolate e um salgado. Então, veja que eu não repito o termo anterior. Então, logo, eu fiz uma elipse. Pleonasmo. Pleonasmo é uma redundância. É aquilo que eu sempre falo. Ninguém sai. Ninguém sai para fora. A gente sai lá fora. Ninguém entra para dentro. Entra lá dentro. Ninguém é... É aquela coisa que o nosso português, que falando, todo mundo entende. Mas nós temos que nos preocupar com a escrita. Então, subiu para cima agora. Subiu para o quarto. Subiu para lá. Subiu para... Subiu o morro. Tem que haver uma localização, porque senão fica aquele... Tá, subiu, cima. Lógico. Quem sobe, sobe para cima. Ok? Então, nós temos o pleonasmo, que é uma figura de linguagem. O poesíndoto, com conjunções, né? Chegou, estudou e trabalhou. Onomatopeia, que são os sons. Ele fez o toque-toque, o plaque-plaque, o som de palmas. Esse é o nosso... São das nossas histórias em quadrinhos. Nós temos muitas onomatopeias como recursos, né? De sons, para mostrar para as crianças e até para o leitor como é o som daquele fato que está sendo narrado ali. Eufemismo. É o eufemismo que vocês gostaram bastante, porque é a suavidade, quando você não quer, assim... Você quer ser bem gentil, quer ser bem polido, educado. Então, assim, ó... Ele subtraiu o dinheiro do patrão. Esse é um eufemismo, está bem suave. Como sai do eufemismo? Ele roubou o dinheiro do patrão. Então, roubar, a palavra roubar, ela foi suavizada pelo termo subtraiu. Ok? Então, aqui eu tenho o eufemismo. A ironia. Isso aqui eu não preciso nem explicar muito, porque vocês são campeões em ironia. A gente vê em sala, a gente sabe na vida, todo mundo conhece. Mas vamos estudar com uma figura de linguagem, tá bom, gente? Então, a ironia é essa questão aqui, ó... Meu marido é um anjo. Só me traiu duas vezes. Coitada, né? Então, aqui eu encontrei uma ironia. Personificação. Então, a gente tem ou prosopoteia, que é quando você humaniza os seres. Então, as árvores estão dançando. Árvore dança? Não, né? Então, a gente dá um nome, porque os galhos balançam ao vento. Você tem o movimento da árvore, de acordo com o clima. Então, você começa a dar vida dançando. Quem é capaz de dançar? Olha, o ser humano, até um animal, um animalzinho que foi ensinado. Mas confesso pra vocês que a árvore dançando, eu acho que é difícil, né? Então, a não ser um desenho animado. Aí, eu tenho aqui uma personificação. Eu vou humanizar um ser, que é a árvore, dando uma característica humana, até. O hipérvito, o que é? Chegaram à loja, né? Os ladrões, tá? Chegaram à loja os ladrões em versão. Chegaram a nós. Entraram na loja pra fazer alguma coisa rara. Então, a gente acabou de apertar. Então, os ladrões chegaram à loja, né? Uma diversão aqui. Metonime, a troca. Esse aqui, nós vimos bastante. Li Machado de Assis. Machado de Assis é um homem. Vocês sabem disso. Expliquei em sala. Um autor literário muito famoso. Então, se eu colocar dessa forma, Li Machado, eu leio uma pessoa? Não. Eu li a obra de Machado de Assis. Mas, como eu não escrevi, li o livro, li a obra, eu tenho, então, a metonime, que foi a troca. Eu retirei o livro de Machado, eu li o livro, a obra Helena, de Machado de Assis. Então, eu troquei. Eu peguei aqui, coloquei no lugar da obra o nome do autor. Li Machado de Assis. Eu fiz metonime. E nós temos, né, outras figuras de linguagem também. Eu gostaria que vocês se atentassem, estudassem bastante o seu livro, olhassem as suas tarefas que existem lá realizadas, as tarefas que eu mandei. Essa semana eu já vou mandar uma listinha pra vocês também das figuras de linguagem com revisão. E eu espero que vocês realizem e façam o seu estudo com bastante atenção, fazendo as suas revisões, tá? Pra você não se perder na hora da prova. Vamos pro próximo e último conteúdo. Esse foi o conteúdo da nossa última aula. Eu vou passar com vocês, né? Acredito que você tem uma aula bem explicativa anterior a essa. Mas nós estamos trabalhando com o sujeito. Ele está aqui no texto, ó. Lucas briga com a irmã Elisa. Sujeito. Lucas. O que o Lucas fez? Brigou com a irmã. Então, eu tenho meu sujeito e meu predicado. Os nossos tipos, né, de sujeito. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado. Oração sem sujeito. Tá? Então, aqui você também tem os conteúdos da aula anterior. E você vai olhando aqui, ó. Como eu posso, né, evitar a dengue? Esse texto foi colocado pra vocês na aula anterior. E hoje eu vou reaproveitar o trabalho do sujeito, tá? Sujeito aqui. Existe? Quem existe? Quem não existe, né? Vacina. Então, de quem? Eu tô falando da vacina. E tudo que eu falei sobre ela é o meu predicado. Os carros chamados fumacês. Quem são chamados? Os carros. Então, aqui eu tenho sujeito e predicado. Que sujeito é esse simples? Porque eu tenho um núcleo, apenas que. Então, se você olhar, você vai olhar pro teu conteúdo, assista as suas aulas anteriores pra você ficar atento ao sujeito e o sujeito predicado. Também nós vamos ter o conteúdo de período. Estudem. Quantos períodos há em um fragmento de texto? Dê uma olhadinha. Que período é uma oração, né? Composta por verbo. Então, toda oração é um período. Certo? E aí eu tenho o período simples, período composto. E aqui nós temos um fragmento de texto com vários períodos ou várias orações. Uma oração, duas orações e tudo isso. Então, períodos. Aqui nós temos cinco. Cinco períodos, né? Então, quantos períodos nós temos? Cinco. Próximo slide. Período simples. O que é o período simples? É quando eu tenho apenas um verbo. E ali nós temos naquele fragmento alguns períodos simples. Não existe vacina contra a dengue. Eu tenho aqui uma oração composta por apenas um verbo. Logo, eu tenho um período simples. Ok? E agora o composto. Tem exemplos aqui para vocês. Compostos. São formados por dois ou mais verbos em conjunto. Com as locuções verbais na mesma oração. Os carros. De novo, né gente? Chamados formacias que passam pelas ruas espalhando. Se de si estão chamados, passam, espalhando, são indicados. Vejam, eu tenho vários verbos. Então, eu tenho período composto. Depois eu tenho... Eles apenas matam os mosquitos adultos. Na verdade, dificilmente conseguem atingir os três verbos, né? Não, dois, perdão. Porque um é composto de locução verbal. Então, isso aqui nada mais é do que um período composto. Então, queridos, eu espero que vocês tenham compreendido a diferença entre os períodos simples e compostos. Que vocês revisem a matéria, a prova. E percebam que há necessidade muito grande de estudar as regras de acentuação gráfica, de ato, de tomo, tritomo. Que vocês estudem a transitividade verbal. Foi aquele vídeo que eu passei para vocês um pouquinho mais extenso. Estudem com bastante intensidade. Porque vocês terão esses conteúdos na sua prova. Tá bom? Eu espero que vocês tenham conseguido aprender e entender as nossas regrinhas de língua portuguesa. Um grande abraço. Música Obrigado.